Olá criançada e olá pessoal que acompanha o meu canal hoje é quarta-feira dia 3 de outubro de 2018 bom e como vocês podem ver aí na tela hoje eu vou trazer essa coleção Hora de Aventura que o Burger King vai começar a distribuir a partir de hoje dia 3 tá bom então corre lá é essa coleção aí tem seis itens e eu vou começar a apresentar ela agora tá bom mas antes não esqueçam de deixar um like aperta no símbolo do joinha e você que é novo no meu canal não se esqueça de se inscrever tá bom então vamos lá que vamos começar aqui com a Marceline Marceline cantora então vamos ver o que que faz a Marceline aqui ó bom vamos ouvir aliás ó eu não entendo o que ela fala tá mas tem uma parte aí bom quem entendeu deixa aí nos comentários que eu não entendo o que ela fala só entendi vou te enterrar aqui eu não consegui entender mesmo então essa foi a cantora Marceline ó bonita né e vamos conhecer o segundo brinde dessa coleção aí bom o segundo brinde é a princesa Jujuba né a princesa Jujuba né a princesa Bumble Bum Bumble Gun é olha aí vem com uma carteirinha de adesivos né tá e eu acho particularmente eu acho ela é mais legal aqui ó dessa coleção olha aí ela vem com um vestido de pano tá vocês já vão entender porque o pano está olha aí ó bom o que que faz a a princesa Jujuba aqui ó ela vem com uma alavanca aqui ó quer ver ó como que é bonita a mais legal né de todas eu achei ó ela é dançarina princesa Jujuba dançarina faz isso ela gira e o vestido dela levanta olha que legal eu acho que esse aqui é o mais legal da coleção legal não é isso dá pra fazer assim também assim dá pra ver melhor o vestido dela fica todo aberto então tá essa foi a princesa Jujuba vamos deixar aqui a minha gata veio aqui ela ouviu o barulho vamos conhecer o terceiro brinde dessa coleção que é o BMO o que ele faz? troca de cara olha brinquedo BMO olha aí bom o que faz o nosso amiguinho aqui o BMO como o nome já diz ele troca de cara aqui ao abaixar o braço aqui olha aí olha aí legal né esse aqui também todos eles tem uma média de 10 a 11 cm tá então esse foi o nosso amigo BMO troca de cara e vamos conhecer o quarto brinquedo dessa coleção que é o rei gelado o Ice King o Ice King ele é o mais engraçado na verdade acho que as criançadas vão adorar ele aqui ó porque fiquem assistindo aí que vocês vão ver porque bom vamos ligar ele aqui e ver o porquê quando você abaixa o bracinho dele ele faz um som aqui deu pra vocês entender que legal eu acho que a criançada vai adorar isso aqui na verdade ele tem três sons de Pum o nome dele é esse mesmo não sei se vai dar pra mostrar ele tem três sons primeiro é esse aqui é mais assim grave esse aqui já é mais escrachado esse aqui é mais agudo então esse aqui é o Ice King o rei gelado som de Pum vamos deixar aqui e tá faltando mais dois a coleção são seis e eu já vou trazer aqui já já pra vocês bom então vamos lá vamos dar continuidade aqui o próximo que eu vou trazer é o fim espirra água olha aí o fim espirra água tá coleção vai chegar hoje tá a partir de hoje no King Junior tá bom bom é eu não vou pegar eu não vou pegar água aqui se não vai molhar tudo aqui mas é só você abrir aqui a o compartimento aqui que é a mochila e mergulhar ele né assim ó na água e depois você fecha aqui ó e aí ó é só ele vai atirar água aqui pela boca tá é como se fosse uma seringa mesmo ó faz esse movimento aqui e ele espirra água todos vocês já conhecem né o McDonald's uma vez não sei quando lançou um desse aí então esse foi o fim e o fim eu vou deixar ele aqui ó porque ele também serve pra outra coisa vamos conhecer o próximo brinquedo que já já eu mostro bom o próximo e o último o sexto e o último é o Jake né o Jake Jake puxa a língua olha o Jake que bonitão ele é o mais assim gorducho de todos aqui ó vocês já vão entender por quê tá ó é pra você abrir ele aqui ó tá e colocar o fim aqui ó ele cabe o fim é tá falando aqui no plástico ó ó tá bom ó tá falando no plástico do Jake e no plástico do fim tá ó nos dois ó então por isso que ele é gorduchinho assim ó legal né só que ficar em pé mesmo ele não fica ele não fica aqui ó olha aí e se você não quiser comprar o fim né você pode usar ele como um porta-treco guardar outra coisa aqui né ó tá bom então esse foi o sexto e último aqui da coleção que foi o Jake né vamos ver se eu consigo deixar eles aqui assim todos juntos tá aí pra poder aparecer melhor na tela né e aí então pessoal e essa foi a coleção de outubro de outubro do King Jr né porque King vai começar distribuir a partir de hoje eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade aí quem gostou aí ó dá um like aperta aí no símbolo do joinha não esqueçam de deixar os comentários por favor aqui embaixo ó por gentileza aperta nessa flechinha aí pra direita pra você compartilhar esse vídeo com todos seus amigos você que é novo no meu canal chegou agora aperta aí em vermelho em se inscrever e aperta ativa o sininho tá o sininho é importante porque você vai ficar sempre por dentro das novidades aqui do canal todo mês eu trago aqui os lançamentos do McLunch Feliz tá bom todo mês é não sei eu trago os lançamentos do Burger King parece que estão trazendo todo mês agora né e de 3 em 3 meses mais ou menos eu trago os lançamentos do Bob e do Habib então você ativando o sininho você vai ficar sabendo em primeira mão como é o caso de hoje né essa coleção aqui bom então pessoal dado o recado aí ó é não esqueçam de deixar os comentários tá o que a Marceline canta que eu não não entendi tá e por enquanto é só pessoal continue aí me acompanhando que daqui a pouco eu volto com mais um vídeo pra vocês até mais e tchau 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 Obrigado.